Abel, agora quer dizer que você está criando um cavalo aqui na sua fazenda? Sou pescador que eu sou só, sou fazendeiro também. Você também é fazendeiro que tem cavalo? Está criando uma égua aí, ó. Éguinha Pocotó. Ela está freia. Daqui a pouco você vai ter um proutinho aí para você, Abel. É, olha lá o outro. Para você cuidar. Está aqui na sua fazenda criando um cavalo agora. Agora você é fazendeiro de criar cavalo. E ela está aqui atrás da Abel. A Abel que entra para casa, ela está atrás. Essa aí vai ser a mamãezona do ano. Isso. Vai ter o nenenzinho dela. Tem os outros dois lá, ó. O Plutinho, com a mãe dele também. Eu queria aquele pequenininho. E essa aqui que não larga a Abel. Ela está no negócio com a Abel aqui, demais. Acho que a Abel já foi cachorro, já foi cavalo. A gente vai botar lá no sítio que a gente tinha que andar. Para! Olha que bonitinha, gente. Olha que bonita. Essa aí é a Abel. É a Abel. É, é, é. Essa aí é a monstita. Quer? 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 Ela se amou com a Abel. Você quer ver se vai viver? Olha lá a outra. A outra. Mãe. Olha o que ali, amor. É, melhor você virar fazendeiro. Bora, vamos entrar. Daqui a pouco ela vai entrar. Mãe, olha o seu bilhão. Aqui, a outra também, chamando. Você também quer vir falar com a Bel? Você daí também está grávida. Não, o filho dela lá. Está grávida, gente? Meu Deus. Tá, olha aí. Gente, o que é aquele filhote? Não é cachorro, não, Abel. Dá tchau, Abel, para os seus cavalo. Olha lá, o outro também já está querendo. Vou botar ele para dentro. Os outros já estão querendo vir. Vambora. Vem, chamar ele aqui. Vem, chamar ele, pô. Como é? Sua esposa aqui grávida. É fêmea também, Abel. Olha, vai entrar. Vem pra cá. Ih, Abel, agora você vai criar esses bichos. Meu Deus. Ai, Abel. Sai da rua, crianças. E ganha mais muitos pocm effectos. Você já tinha mais muitos alguns, os scattered. Existeлita aí.